E aí pessoal, beleza? Voltamos aí com o nosso detonado de The Last of Fans, vídeo hashtag 4 galera. Se inscreve no canal aí, senão vou dar um tiro em você, beleza? Entendeu? Sempre acompanhando a playlist do canal pra conferir o que tem no canal, beleza galera? Vídeo hashtag 4, vamos junto. Vamos continuar aqui o detonado. Os vagalumes, vai acontecer a mesma coisa com a gente se não sairmos da rua. Você é o profissional, só estou assistindo com você. Ô caminhão, caminhão, caminhão. Ah, vai da frente garota, eu ouvi. Aqui embaixo. Rapidinho que o bagulho é doido. Onde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Me dá um tempo. Bora porra. Atividade total, mano. Você é louco. E o Tuna, você usa pra contrabandear coisas? Sim. Usa de gás? Às vezes. Você já contrabandeou uma criança? Não, é a primeira vez. E qual é a sua relação com a Marlene? Não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia a minha mãe e está me procurando. E eu tenho 14 anos, não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Então, ao invés de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar por que você está me levando. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por quê. Para dizer a verdade, eu não estou nem aí para você. Que ótimo. É aqui. O que está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Ele está dormindo de mochila. Seu relógio está quebrado. Ele não tira nem a mochila para tirar o cochilo. Você fala enquanto dorme. Odeio pesadelos. Eu também. Sabe, eu nunca estive tão perto. Do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Vamos lá. Não acho estranho nos mandarem fazer o contrabando. A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. Espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Vamos lá. Aí sim. Quem está esperando na entrega? Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Caraca, aqui está escuro pra caramba. Vamos lá, Marlene. Vamos concentrar aqui. Nossa, velho. Sobe e vê se o perigo passou. Sim, senhora, madame. Esperem. Tem uma patrulha na frente. Chovendo pra caramba. Tudo bem. Sobe. Tudo bem. Sobe. A grama aqui é maneiro. Maneiro, 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 maneiro. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Pegue. Estava a letra mesmo. Garrafa, latinha. É normal, é igual ao nosso Brasil mesmo. Não façam nenhuma idiotícia. Rápido. Virem, fiquem de joelhos. Examine eles, eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, no setor 12, solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem, a gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. O que é, ETA? Alguns minutos. Caraca. Desculpa! Droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ai, merda. A menina está infectada. Nossa. A Marlene armou pra gente. Por que estamos levando uma garota infectada? Não estou infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Eu não acredito. Caraca, está vendo um blindado ali. Corre! Vai! Anda! Vamos! Caraca, está cercada a área. Caraca, quase que fui pego. Vamos lá! Polícia! Ah, eu vou cair! Ah, mano. Fui visto pela droga da luz. Use os ambientes... Ai, 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 ai. Tá bom, mãe. Quando der o sinal, nós corremos. Opa! 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 Eu nem lembro dessa parte aqui, não, mano. Tá bom, mãe. Quando der o sinal, nós corremos. Tá. vou parar de afobação, beleza. Lha correr para onde, porra? Embaixa. Wallz doadê. Ah, é para ali. Ah, não sabia. É que estava indo para lá, mãe. Estava dando ruim. Por isso que deu ruim, pô, eu fui pro lugar errado, pô. Baixa, viado. Vamos ter que correr de novo, tá pronto? Claro, não tô. Droga, estamos toda parte. Se não, não tem ninguém pra ficar mais fácil pra gente... Soldados, vem ali. Vejo eles, vejo eles. Eles devem ser passados, verifiquem os buracos. Fiquei aí. Ah, vou matar uma. Caralho! Porra, tem uma perna de ferro, viado. Porra, tem uma perna de ferro. Porra, tem uma perna de ferro. Porra, tem uma perna de ferro. Ah, por isso que eu fui visto, tô com a lanterna ligada, mané. Que vacilo, mano. Que vacilo, mano. Que vacilo mesmo, mano. Tem uma perna de ferro. Tem uma perna de ferro. Que viado! Ah, tu vai morrer. Toma! Falei que tu ia morrer! Hum? Ui Sai pra lá Caraca, o moleque pulou em cima da minha cabeça Ele tá aqui Nossa, os caras me viram Estou ouvindo eles Caraca, eu acertei na testa dele, mano Ah, seu cuzão Passei Acabou a munição agora Acabou a munição Podemos passar por aqui O bagulho é tenso Ai, caramba Aqui embaixo Vamos, vamos Mano, tô sem munição Outra patrulha, se abaixem Eu tenho que passar no stealth agora, mano Tem vários deles por aqui Como vamos passar por eles? Ainda não nos viram Vamos dar a volta Como estão as coisas? Uma merda Ah, cara Ah, merda Eles estão aqui com a gente Tenta distrair eles Tá bem Gosta O boneco ficou bugado nessa porra Tô vendo luzes Merda Sai daí Sai daí, porra O boneco tá bugado Sai daí A porra da garota Não vamos ficar pra descobrir Vamos esperar a outra equipe Caraca Essa foi por pouco Desce É melhor Você valer a pena Caraca, mano Eu tô indo aonde? Puta merda Passar no odd, mano Do jeito Mano, tô sem munição, velho Você vai fazer o que? Vai fazer o que? Já foi já Já era, passei Seu otário As crianças que se viram Acho que deu certo É Fica perto Pelo menos saímos da chuva Como estão as coisas? Acho que podemos passar por aqui Se eu procurar Se eu procurar aqui Alguma coisa Aqui agora Foda Que merda Mais soldados Pior que eu tô sem munição, mano Eu não vou poder Fiquem nas sombras Eu vou poder ter um confronto direto com eles Sem munição é uma merda Tudo bem Ai, caraca Não tem bosta Nenhuma Estamos seguros? Estamos Um monte de soldado procurando a gente Estamos segurão Claro, chefe Ah, finalmente Porra, veio munição pra caraca agora Não sei nem se eu vou gastar essa munição toda Dois tiros Caraca Dois tiros tem que usar sabiamente Tem que ser Por aqui, por esse cano Tem que ser É tipo assim Acho que podemos passar por aqui Um tiro pra matar dois Vamos dizer assim Mas é melhor que nada Pelo menos Nossa Espere, espere Nossa Coitado Reúnam-se Eles estão nos chamando Vamos voltar pra parede Ouvi o cara Carrega Vamos lá, vamos lá Vamos Beleza, já foram Olha, então Qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes E depois? A Marlene Disse que eles têm Uma área de quarentena própria Com médicos que ainda tentam achar a cura É, já ouvimos isso antes, né Tess E então O que aconteceu comigo É a chave pra descobrir a vacina Caramba Foi o que ela disse Ah, eu tenho certeza Ah, cara, vai se foder Eu não pedi isso Nem eu Tess Que merda a gente tá fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito E se for, Joel Já chegamos até aqui Vamos até o fim Preciso lembrar você Do que tem lá fora Eu já sei Por aqui Se formos pelo centro Chegamos ao congresso Antes do amanhecer Esperamos Galera, eu vou fechando aqui O vídeo aqui Muito obrigado Deixe seu joinha aí Compartilhe com os amigos aí Tamo junto, misturado Valeu, galera Até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau